Fala galera, Marte da Aérea, beleza? Começando aqui mais um vídeo de letra. Que demais! Hoje nós vamos aumentar aqui um pouquinho a base, né Platinov? Pra você que é iniciante, saiba que a sua base tem que ter um muro, tá? Independente do tamanho da sua base, você tem que fazer um muro na sua base pra você se proteger. Senão os cara vai chegar, vai meter bomba na sua base e você não vai nem saber o que fazer, não vai nem dar tempo de você fazer alguma coisa. É, tá bom. Muito importante também é você ter mais de uma saída e entrada da sua base. No caso aqui eu vou deixar oito saídas, tá? Outro modo que eu inventei pra poder você ter mais segurança na sua base. Então você fica com oito saídas na sua base, não fica só com uma. Por que não só uma? Você vai tomar aquele famoso raid. Então, pra você se proteger melhor, pra você não tomar esse famoso raid online, você vai modificar a sua base, dá pra você jogar solo versus clã. Então você protege a sua base daqueles raids, tá bom? E qual é a estratégia que o clã usa? Um pouco de gente fica marcando a entrada e a saída da sua base e você fica preso dentro da sua própria base. Enquanto isso as outras pessoas ficam lá na sua base colocando bomba pra finalizar que aí você não tem como sair. Se você sair, você morre. Se você ficar, você morre. Platina! Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho. E então você vai viajar, vai tirar as famosas férias na praia, né, bem? Vai acordar na praia o barulhinho da água, né? Bom, você pode ver aqui, ó. Pra você entrar na sua base, qualquer um dos lados, dos quatro canos que você entrar, você tem que raidar quatro portas, tá? Ou seja, você tem quatro saídas e as quatro saídas tem quatro portas pra poder raidar. E depois pra entrar na base tem mais duas aqui e depois tem mais duas ali, ó. E depois tem mais duas ali e depois tem mais duas aqui, bem. Vinte e quatro. Acertou, miserável. Bem, e aqui fica o loot escondido, né, Platinovski? Obviamente, né, bem? Bom, galera, agora eu vou pegar as peças aqui e vamos aprender a nossa bomba óleo, tá? Pra aprender a bomba óleo, você vai ter que fabricar essa mesa aqui, ó. Mesa de esquema. Você vai gastar duzentas peças pra fabricar a mesa de esquema e depois mais seiscentas peças pra aprender a bomba óleo, tá bom? Então eu vou pegar ela aqui e vamos aprender, ó. Coloca a bancada aqui, Platinovski, ó. Coloca a bomba óleo. Ó, colocou, cobrou seiscentas peças, tá vendo ali, ó? Tô com mil seiscentas peças. Coloquei seiscentas peças, pronto. Já vamos fabricar a bomba óleo, ó. Aqui, Platinovski, ó. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Seiscentas peças. Isso aqui, galera, pra quem é iniciante, tá? Não sabe ainda, tá bom? Cada coisa que você vai aprender, você tem que... Você vai precisar de peças, tá? Você vai aprender e é pago. E você paga isso com peças, tá bom? Ó, aprendi aqui a minha bomba óleo e aprendi também a minha Red Dot, né, Platinovski? É uma coisa muito boa, galera, pra você trocar aquele PVP insano, né, Bem? Pra você trocar PVP, galera, se você não tiver uma Red Dot, o PVP fica horrível. Você vai morrer muito fácil, tá bom? Bom, tô com uma bomba óleo aqui. Vou colocar na parede, vocês vão ver que não quebra, Platinovski, tá vendo? Coloquei a bomba óleo ali, de madeira, deveria tirar dano e não vai tirar dano. Mas foi uma história, ó, homem. Por que que não quebrou? Por que que não tirou dano? Não tirou dano, Platinovski, porque eu tô no servidor guarda, tá? Tem horário de raio, tá vendo? Tô batendo na cama, não tá tirando dano. Então, aqui o horário de raio no servidor guarda é das 9 horas da manhã até as 12 horas da manhã, beleza? Até o meio-dia, tá? No horário, no servidor captura, é a mesma coisa. A diferença é que no servidor captura, se você quebrar o gabinete da base, você não consegue quebrar mais nada. Porque vai aparecer ali, servidor, a base entrou em estado de proteção, tá bom? Vamos lá agora fazer o nosso carro, né, Platinovski? Muita gente que é iniciante também não sabe como que faz o carro, tá? Aquele carro de PVP que você faz de graça. Lembrando que o cadeado do carro você tem que pagar, tá? Não é de graça. O meu carro aqui, galera, ele tá meio bugado, tá? Depois que vem a atualização, ele bugou. Ele era 19 engrenagem e agora ele ficou 21, não sei o porquê. Então, eu vou voltar aqui na fundação, tá? Você entrou na fundação, ó, tem essa garagem aqui, Platinovski, ó. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó lá, ó. Garagem, entra na garagem. Você vai aqui, clica ali, entra na garagem. E aqui você vai fabricar o seu carro, tá? Meu carro aqui eu fiz esse quadradinho mesmo, só um PVPzinho, só que ele não tem cadeado, tá? Eu vou quebrar ele totalmente aqui e vou fazer de novo, pra ver se ele desbuga, né, troca? Porque ele, eu sei que ele fica 19 engrenagem e ali ele tá bugado com 21 engrenagem. Isso aconteceu depois de uma atualização. E tem muita gente iniciante também que não sabe, troca. Toda quarta-feira, às 11 horas da noite, até as 2 horas da manhã, o jogo fica em manutenção, tá? Das 11 horas da noite até as 1 horas da manhã, o jogo fica em manutenção. Toda quarta-feira o jogo tem manutenção. Ah, agora eu entendi! E, ó, malta, mas manutenção eles arrumam o jogo toda quarta-feira? Não, todas as quarta-feiras eles colocam um pouco mais de skin, tá? Então vai chegar uma hora que o seu celular aí que tem 60, 70, 200, 1 bilhão de giga de RAM e não vai rodar, tá? Independente de quantas gigas o seu celular tem. Porque, é... Enquanto esse jogo existir, vai ter muitas quarta-feiras, né, prate-novas? Que toda quarta-feira eles vão encher aí de skin, né, troca? E vai chegar um momento que qualquer celular não vai mais rodar, tá bom? Bom, agora aqui, como vocês podem ver, ó, tá desbugado, tá vendo? Ó, 19 engrenagem e eu fiz o mesmo carro. Não mudei absolutamente nada. Então eu não sei o porquê que aconteceu isso. É realmente um bug mesmo aí, né? E agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês na loja. Você vai aqui em shopping. Apertando em shopping, Platinovski. Ó, essa conta minha aqui, ó, tem 8 horas e 20. Meu Deus, achei que tinha um pouquinho menos. Aí você clica aqui em loja, ó. Aqui em loja, vai lá, ó, peças de... Onde tem um volantezinho do carro ali, tá vendo? Aqui, ó, peças de... Aqui tem essa... As peças de carro pra você comprar. Aqui tem um cadeado, ó, tá vendo? Ele custa 150 de ticket. Tem a roda de carro também. Eu comprei só essa daqui, tá? A outra direcional eu não comprei. No caso, na outra conta, tá? Essa aqui é a roda traseira e a outra direcional. Tá bom? Então aí tem algumas... As coisas das lojas. Muita gente também fica perguntando. Ó, onde que eu compro? Esse aqui é o carro que eu fiz. Porém, eu fiz o carro com a outra conta, tá bom? Então eu não fiz o carro com essa conta aqui, beleza? Entrei na outra conta aqui, fiz o carro rapidinho. Outra coisa também, tropa. Eu tô gravando pra vocês a série solo, fingindo ser iniciante nesse servidor. Porém, aqui, galera, mais pra frente. Agora não, mas só que mais pra frente, tropa. Quando o servidor já avançar um pouco mais, eu vou jogar nas duas contas, tá bom? Então eu vou jogar nessa conta, fingindo ser iniciante, nessa conta que é de iniciante. E vou jogar também na minha conta lá, que eu gravo o vídeo pra vocês, solo normal, tá bom? Onde eu já tenho o planador, já tenho esse carro, tenho os talentos de já praticamente todos os upados, né, tropa. Principalmente aquele de PVP, tá bom? Ó, tem um carrinho aqui, ó, um carro, não. Barco, e eu acho que tá afundando aqui. Ó, o Titanic! Lá, gente, entrou água. Tá pegando fogo. Esses carros, motos, barcos e helicópteros que você acha no jogo, eles quebram sozinhos, tá? Eles meio que entram em decay, assim como as bases sem material no gabinete, tá bom? Não dá pra consertar, tá? No caso, eu nunca tentei, né? Eu não sei se dá pra consertar, mas acho que não, acho que nem aparece ali pra você consertar. Ó, parece que tem um cara aqui no report. Platino, tá no report aqui, Platino. Ó, eu vi um cara correndo aqui. Ó lá, tô te vendo, Platino, vai tá pulando igual a cavela. Vai, liberada, liberada, 1,15, 1,17, 1,13, 1,20, 100, morreu com a bosta. Platino respeitou, Alphaben. Platino, dá um loot. Morre logo, Platino. E morreu. Boa! Nossa, muita coisa, tô full loot agora. Full, full. Acho que nem arma ele tinha, tinha os arpões, as flechas. Ó o índio. Puta macumba, Lelê. Corre, Alphinha, senão eu vou acertar uma flechada em você. Tenho que dar que tem mais um cara no report aqui, hein? Ó lá, ele lá, ó. Tô vendo aqui, Platinovski. Foi bem, surpresa. Liberada, liberada, tomou 9, tomou 6, tomou 9 de novo, tomou 6 de novo. Meu Deus do céu, vai acabar me matando. Nunca vi um SPG, uma arma, vai ficar 6 de dano. Meu Deus do céu, tomou 6, chuva de 6, chuva de 9. Tomou 9 de novo. O liberada, morreu, vou botar a platina. Não esqueitou, Alphaben. Ó, Lutz. Calma, Platino, não xingue. Não xinga, o Dungeon, cuidado. É o nome dele. Esse Dungeon, eu acho que eu já matei ele algumas vezes, viu? Porque todo vídeo que eu vejo, que eu gravo pra vocês, tem ele no vídeo. Ó, aqui tem um na cara, o nome do Platinovski. Esqueci a máscara. Vamos ver se eu consigo matar ele aqui, que ele já tinha me matado antes. Aqui o meu loot, ó. Fica o SPG que eu tava triturando minhas coisas. E o Platinovski veio aqui, conseguiu me matar, né, tropa? Que susto, a minha platina, só tô. Liberada, 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 liberada. Já morreu, a bota. Ah, tinha respeitado, Alphaben. Nossa, sim, eu tô sem... Bom, voltei aqui de novo, agora tô sem proteção. Tô sem o colete. Fazer igual o gato. Então chegando de fininho, ó. Vai pulando igual a gazela, pra não fazer barulho. Porque se você for pulando, não aparece os passinhos, tá? Se você ficar bem parado também. Pra quem tá se mexendo na sua frente, não aparece os passinhos, tá? Não sei quem é aquele outro Platinovski ali. Provavelmente vai morrer. Eu vou usar ele como isca, né? O Platinovski mata ele. Enquanto isso, eu vou e mato o outro. Enquanto ele vai ficar juntando o loot, né? Platinovski, cadê você, velho? Ai, caramba, ele tá aqui? Ah, não. Cadê o monstro? Deixa eu esconder ele no meu carro. Ai, caramba, o monstro vai me matar? Aí não é possível. Aí o monstro tá de sacanagem. Esse monstro esqueceu de malhar as pernas, né, tropa? Palhou somente o corpo, né, bem? O Platinovski tá na rodada de guerra reclamando de... Rá, que safado miserável. Vai aprender a jogar, seu safado. Devolve meu loot, Platina. Não dá nada, agora não tem mais loot. Só tem uma SMG, nem roupa de osso não tem mais, meu Deus do céu. Acabou tudo, tropa. Acabou tudo, tudo. Não tem mais roupa de perna, não tem roupa de osso, não tem roupa de nada agora. Somente uma SMGzinha mesmo, que eu não sei nem por que que eu tô com a... Nossa, ó, você vai olhar o repórter, fica duas horas parado, bugado ali, ó. Então eu espero que ninguém tenha feito aqui aí na sala roxa, pelo menos, né? Pelo menos a sala roxa, né, tropa? Deve ver se eu consigo pegar pelo menos uma roupa de ferro, alguma coisa aí que preste, né? Porque eu tô muito mal, velho. Tô muito ruim de loot, viu? Bem ruimzinho mesmo. Tem no máximo ali uma SMG, tinha uso também, mas eu não aprendi a uso. Um boot bugado. Seu famoso doutor DodoCox também, quer fazer aquele exame insano em você. Só que eu saio correndo porque eu não preciso de exame, né, bem? Ainda sou novinho. Eu tenho vinte e pouco, mas se eu falar que eu tenho três, todo mundo acredita. Até porque eu sou lindo, bonito e gostoso, né, Platinobis? E agora que eu apresento a vocês a sala de caixa de arma invisível. A caixa, ela existe, mas a arma é invisível. Nunca vem caixa nessas armas. Olha só como vocês podem ver. Pode tirar sua própria dúvida aqui. Isso é igual carteira sem dinheiro. É isso mesmo. A caixa de arma que é pra ter uma arma, mas nunca tem, né, bem? Pô, aparentemente a sala roxa tá cheia de caixa ali. Vamos lá fazer. Até a caixa estrela que vem cana e mola. Eu até hoje não descobri ainda jogando esse jogo. Durante muito tempo eu não descobri ainda o porquê que você demora tanto pra pegar um cartão roxo. Porquê que é tão difícil você conseguir. E quando você consegue, você só consegue porcaria na caixa. Agora um minuto de silêncio porque eu acabei falando demais. É a melhor arma do jogo, o M762. E também a melhor robot do jogo, né, a roupa de energia que você atira e não dá dano. No caso isso só acontece se tiver em outra pessoa. Porque se eu tiver usando, vai contar todos os danos do mesmo jeito. Não muda nada. E já deixa o like no vídeo e comenta aí no vídeo o que você tá achando dessa série se você quer que continue assim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você também é iniciante, comenta aí no vídeo se você tiver qualquer dúvida. Eu vou ter o maior prazer do mundo de te responder, tá bom? Posso até demorar um pouquinho ali, mas pode esperar que eu vou te responder com o maior carinho do mundo. Tá ok? E aí tem a sala na build, tem as duas salas de cartão. Tem a sala verde e também a sala roxa. Você pega o cartão verde aqui e aqui mesmo você faz a sala verde. Você pega o cartão azul, vai lá na Harbo, o Bombe Chute ou o Aeroporto, que geralmente tem o cartão azul e roxo. Você volta aqui e faz o cartão roxo na build. Aqui sempre foi o melhor lugar, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal que amanhã tem mais. Aplausos